Olá, sejam bem-vindos ao canal Marcenaria Criativa. Meu nome é Marcelo Messi e no projeto de hoje nós vamos fazer um suporte para coador de café. A gente vai fazer um suporte com uma madeira de cambará, tá? A gente vai utilizar uma madeira aqui, que é um madeiramento que é bem simples de ser achado aqui, pelo menos na região de São Paulo, que é muito utilizado para fazer madeiramento de telhado. E nós vamos usar uma prancha de cambará para esse projeto. Esse projeto vai ficar assim, ele vai ser uma madeira que vai fazer um suporte em cima para um coador, né? Ele vai ficar de suporte para esse coador simples, pode ser de pano ou esses de nylon, né? E vai ficar na parte de cima e esse bulezinho aqui aberto na parte de baixo caindo café. Então a gente vai fazer um suporte com uma base, uma parte das costas, né? Que vai segurar a estrutura e uma outra partezinha em cima. A gente vai fazer as medições agora e vai mostrar para vocês como vai ficar, para vocês terem uma ideia e tal. E aí a gente já vai para a serra de bancada depois, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu fiz aqui a marcação. Essa aqui vai ser a parte de trás da... que vai fazer a sustentação, né? Da peça. Então o que ela vai ter? Ela tem 30 centímetros por 20 centímetros. Então vai ficar nessa marcação aqui que eu vou cortar aqui, né? Vou retirar essa parte e vai ficar só essa parte aqui. Depois eu vou passar a tico-tico aqui, fazendo esse desenho que eu fiz aqui no meio. Tá vendo? Vai ficar um estilo como se fosse uma parte de uma taça, né? Eu fiz essa marcação com essas tampas de pote mesmo, coloquei aqui, tá? E marquei com lápis, tanto de um lado depois como do outro. Então assim, essa vai ser a parte da sustentação, que vai ter 30 por 20, né? E essa aqui vai ser a parte de cima, que é a parte de onde vai ficar o filtro, que é 20 por 20. E outra parte de 20 por 20 também, que é a base, tá bom? Na base depois a gente vai arredondar as bordas, tá? A gente vai fazendo aos poucos pra vocês entenderem como vai ficar. Então eu vou cortar aqui primeiro. Vou separar essas partes, né? E depois a gente corta na serra de bancada essa parte aqui, desse filete, a parte de trás aqui. Então vamos lá. E depois a gente corta na serra de bancada essa parte. Pessoal, agora eu vou pegar aqui uma tampinha de achocolatado e vou tirar nas bordas desse de 20 por 20. Um outro eu já marquei e eu vou marcar esse agora. Eu marco aqui e chego a encostar nas duas pontas, né? E faço o lápis aqui. E aí depois eu vou com a serra tico-tico e corto essa parte aqui e arredondo. Vamos fazer isso aqui e aqui também. Agora eu vou cortar na serra tico-tico. E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, a gente arredondou as bordas aqui, tanto da base como da parte de cima onde vai ficar o filtro de café. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos cortar aqui essa peça com a tico-tico nesse formato aqui que eu tinha marcado anteriormente. Vamos lá! 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 Vamos lateralizar ele na peça aqui. Essa aqui vai ser a parte de cima, tá! E agora a gente vai fazer a medição. Agora pessoal A gente vai fazer aqui uma furação Nessa parte para colocar a serra tico-tico E tirar Retirar essa parte De dentro do círculo Vamos lá Agora a gente vai fazer a furação aqui pessoal Para ter uma entrada onde colocar A serra tico-tico Só lembrando aqui pessoal Antes de atravessar para o outro lado É legal colocar uma madeira de sacrifício Para não estourar a parte de baixo Mesmo assim Você vê que ela Ela quebra um pouquinho Porque essa madeira Ela estoura fácil assim Mas como não ficou Muito encostado Não vai ter problema Tá vendo? Se você fizer esse furo Muito próximo da linha Pode rachar na parte de baixo E aí ficar marcado E aí morena Gronição Tipos 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 Olha pessoal, agora tem que acertar as bordas Se a gente cortar em cima da linha Nunca vai ficar perfeito Então aqui a gente vai acertar com uma lixa agora Pessoal, essa lixadeira aqui Meu pai que me deu Ela foi feita com um motor de tanquinho de lavar E esse daqui a gente mandou usinar E colocou uma lixa grudada Ficou bem legal para esse tipo de coisa Mas quem não tiver isso Pode fazer na mão Mas dá um trabalho maior Vai demorar um tempinho para fazer Pessoal, agora eu vou passar a tupia aqui Na base, nas partes das bordas Na parte de cima, só para arredondar a parte de cima Na parte dessa aqui vai ficar o suporte Eu vou passar a tupia tanto em cima Para retirar aqui essas esquinas Como também na parte de baixo aqui Tá bom? Então vamos lá E aí E aí E aí E aí Agora pessoal, a gente vai lixar essas partes aqui, tanto a de cima como a de baixo, para arredondar um pouquinho melhor, para dar um acabamento só. Pessoal, eu já lixei as peças, já passei a tupia, lixei, deixei redondo agora, bem redondinho. E agora eu vou fixar essa parte aqui. Na parte de baixo, como vai segurar a estrutura toda, eu vou parafusar, vou passar cola e parafusar de baixo para cima, aqui na base. Vou fazer três furações aqui, para travar a peça. Então, vou fazer as marcações e os furos agora. Pessoal, eu vou escariar agora a parte de baixo da base, para depois fazer a furação. Eu vou passar o escariador aqui, para a cabeça do parafuso não ficar em contato com a superfície. Então, vamos lá. Pessoal, eu já escariei agora e vou fazer a furação. Agora, pessoal, vou deixar as pontinhas aparecendo do parafuso, dos três que eu vou colocar, e vou marcar a base da estrutura. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, vamos fixar, pessoal, a parte de cima. A gente vai passar cola também, só que ao invés de colocar parafuso, para não ficar exposto, porque como eu vou colocar essa parte aqui pela parte de cima da peça, assim, e não ficar muito exposto, eu vou colocar cavilha. Eu vou fazer três furos aqui, e vou colocar cavilhas aqui, depois a gente corta e lixa. Vai aparecer só uma marquinha das três. Agora, agora eu vou fazer a medição e a furação. Pessoal, agora vamos fazer a marcação. Eu fiz a marcação aqui nessa parte de cima e vou furar de cima para baixo. Pessoal, agora eu vou fazer a furação aqui para onde vai ficar as cavilhas. As cavilhas que eu tenho aqui são pequenininhas. Se fossem mais compridas, seria até melhor. Mas essa daqui já vai servir, porque eu vou passar cola também. Eu vou colocar só uma pontinha dela na parte de dentro daqui. Então, eu marquei uma pontinha que vai ficar dentro da peça e coloquei aqui uma fita adesiva. Bom, pessoal, agora a gente vai passar cola aqui nessa parte, né? E também aqui nos buracos onde vão as cavilhas. E depois a gente vai encaixar essa peça em cima. E depois a gente vai passar cola aqui nessa parte. Pessoal, a gente já fez a colagem aqui da peça. A cola já secou, tá vendo? Eu passei aqui um pouquinho de pó de serragem com cola para tampar umas frestinhas que ficaram aqui nos cantinhos. E aqui a gente colocou as cavilhas e lixou em cima. Ficou bem lisinho, não dá nem para sentir as cavilhas. Vocês podem ver que ficou perfeitinho. Não dá nem para enxergar as cavilhas. Só dá para ver que tem uma bolinha aqui. Tá bom? Agora a gente vai dar o acabamento, o stem, nessa peça aqui. Porque é uma peça que pode cair líquido e tal. E o stem é hidrorepelente. Então, vamos passar o stem agora. Tchau. 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 a área de decoração, tá pessoal? Então a gente vai deixar algumas fotos no final do vídeo pra vocês terem uma ideia melhor como ficou, porque aqui realmente é muito longe a filmagem e acaba não dando pra ver os detalhes da peça. Aí a gente vai deixar as fotos no final, tá bom pessoal? Então mais uma vez muito obrigado e até o próximo vídeo!